Fala aí, amante do cavaquinho, tudo certo? Bom, nós estamos aí nessa sequência de vídeos gratuitos, tá? É uma sequência que vai te dar, assim, um panorama básico pra ti que tá começando o cavaquinho de coisas importantes que tu tem que observar quando tu vai buscar um bom conteúdo pra estudar, quando tu vai buscar um bom professor, enfim, e de uma forma sutil, né? Algumas dicas que tu pode usar aí no início, né? Pro teu início no cavaquinho, se tu tá no início ou, de repente, se tu já começou a tocar e tá com dificuldade em algum desses pontos, ou mesmo se tu já toca e quer tá em busca, né? De um bom professor, de um bom conteúdo, né? Pra poder ter uma palinha, né? Um apanhado aí de como que é o meu trabalho como professor de cavaquinho, de como é o meu curso online Tocando Cavaquinho, que eu mostro aqui algumas palinhas do conteúdo e da didática, né? Que eu utilizo dentro do curso. Pra vocês conhecerem o meu trabalho e poderem também aprender um pouquinho através desse conteúdo gratuito, beleza? Então hoje a aula vai ser sobre alguns exercícios de mão direita e alguns exercícios de mão esquerda, de digitação. Lembrando que sempre que eu falo mão direita e mão esquerda, eu tô me referindo aos destros, né? A quem faz as coisas com a mão principal sendo a mão direita, tá? Se tu é canhoto e toca com o instrumento invertido, é só inverter a ordem das mãos. Fica a mão esquerda pra palhetada e a direita pra digitação. Mas a gente fala aqui o padrão que é pros destros, né? Mão direita pra palhetada, mão esquerda pra digitação. Então eu vou passar aqui alguns exercícios e espero que vocês consigam fazer esse exercício da forma como eu vou indicar, que com certeza vocês vão evoluir tecnicamente e vão ter aí uma melhor desenvoltura, né? Um melhor desempenho técnico do cavaquinho a partir da execução, né? Da forma, como eu vou dizer, desses exercícios pra mostrar pra vocês uma palinha desse conteúdo, então pra ajudar o desenvolvimento de vocês nessa sequência de aulas gratuitas. Beleza? Vamos lá então? Então?